...comportávamos o segundo Gym, portanto já tivemos o segundo Krashah. Não perdemos nenhum Pokémon, foi bastante tranquilo, apesar que a forma de... Não foi a melhor estratégia, perdi demasiados potions que poderia ter guardado para situações mais posteriores. Mas por outro lado, o Gym normal é bastante complicado, porque até esse Gym não tem nenhum Pokémon que seja fight, portanto eu estou sempre a lutar normal e os Pokémon não são maus. Tanto o Erdier como o Hatchdog são bastante Bulkies e têm habilidades muito boas. Eu tenho o Retabi-8, que era perigoso se me acertasse o Retabi-8 por causa do Double Damage, do Base Damage normal. Portanto, agora deixe-me só aqui ligar o meu Down-Sin. Ok, que isto não vai dar jeito. Boa. Desculpem, agora interrompo. Tinha habilidades muito boas como Takedown, Retabi-8, Hypnosis e portanto eu investi muito em estar sempre com o meu Roja-Golo. Esqueci o que se diz, portanto com a minha... Estou-me esquecendo os nomes. Já tenho que ir ver. Vamos para lá. Com a minha Celena, exatamente. Com a minha Celena Gombas, que é de pedra, o que era bom para... Ui! 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 Engana, 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 engana. Não é isto que queria fazer. Uh! Medo. Vou já trocar. Antes que faça porcaria outra vez. Portanto... Portanto... Outra vez... Desperdício de troca. Tudo bem. E pronto. E... Gastei Pochner mais porque quis manter-me com o meu Roja-Golo, portanto, Miss Celena. Não é Roja-Golo outra vez, pá. Roggenrol. Que nome mais estranho. E portanto... Meti Iron Defense três vezes, ainda durou algum tempo. Ainda apanhei Bite do Herdier durante três, quatro turnos seguidos. Pá, foi muito estranho. E depois... Pá, pronto. E finalmente consegui derrotar. Tive que usar Potions por causa disso mesmo. Porque apanhei pelo menos três críticos. Cada crítico ignora todos os status acumulativos. E é por isso que... E, efetivamente, já nem me lembrava disso. Mas, claramente, começo a perceber que os status defensivos não são assim tão bons. É mais vale ter status. Moves de status modifiers mais a afetar a parte ofensiva do adversário ou defensiva do adversário ou ofensivo meu. Porque os defensivos, claramente, começam a ver que cada vez que vem um crítico ignora todo o tempo que andei a preparar para a defesa. Pronto. Perigoso. Mas, se que me for, ficou ganho. Vou colocar aqui uma Pokéboba. Se me dá a subir aqui porque... Ok. Tiny Mushroom. Let's go. Ok. Eu não gosto de Double Battles. Portanto, Figo e Pidove. Portanto, Air Cutter os dois. Incendrate os dois. Incendrate os dois. Uuuu. Eu odeio. Não quero dar aqui. Ok. Quigatavro, Pidove. Boa. Figo. Vou trocar. Não posso continuar. Nats. Entra. O Sock não tem evolução. Mas já está muito mais forte que todos os meus Pokémon. O status dele já é bastante mais elevado. E é rápido indo por cima. Pronto. Eu não o queria ter. Porque, pronto, efetivamente. Uau. Ah, porque também és normal. Ok. Comprecível. Ok. Bide. Já perdeste. É um correr de Razer Shell muito fixe. Eu tenho pena não ter... Não ter tido uma natureza para o meu deote. A afetar. Não. Ok. Eu estou um bocado em perigo. Aircater nos dois. Vou trocar antes que morra. Nats. Entra. Salva-me aqui, por favor. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Um rostozinho. Como é que é mais rápido que eu, man? A merda acho que eu não percebo. Não posso, portanto, quick attack, acabar com este, tackle, botei em power, em princípio não me devem matar neste momento. Obrigado Lunar, outra vez por me voltar a subir. Acho que de manhã já tiveste-me a seguir. Ok. Não acredito. Não sei o que dizer. Tendo tento ou não, eu fiz a jogada antes de olhar para o lado. Uau, acabei de perder no meu fire type. Não acredito. É malta. Estou bastante deslizido comigo próprio e triste. Acabei de perder a meio. Estou bastante deslizido comigo próprio. Ai, porquê, 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 porquê. Desperdício completo. Menos um Pokémon, um Pokémon importante e por cima. Oh, meu Deus. Quer dizer, de todos é um momento importante, sinceramente, mas... Ai, não. Meu Deus. Uau. Bem, contra o Quinto Chimp, se não tiver muito cuidado, volto a perder aqui. Bem, com a Mendes agora. Tenho que ter muito cuidado para não perder mais nenhum. Não. Eu percebo-me muito dele. Contra... Contra a equipa do... Eu não acredito mesmo. Pelo amor de Deus. Ainda estou a precisar. Não, não. Pfff, meu Deus. Ai, tanto triste que fiquei. E agora, não tenho como... Ai, não tenho como dar crítico nestes gajos. Ah, vamo só apanhar os items. Enfrentar os pokalones de trainers e bazar. Não posso ficar com muito tempo. Não. Que porcaria, mano. Fogo. Furio Cutter. Agune Boom contra Helve. Mas já vou meter no Retabi-8. Retabi-8. Quer dizer. Ah não. Estou a brincar. Take-out. Antidote. Pode me dar jeito. Super Potion. Vai me dar super jeito. Então agora só inventar os pokalones e tudo bem. Não! Era o outro! Uau. Pitof. Nats. Do your thing. One shot. Outro. Já. Vamos tentar não lutar muito. Dretado passar isto rapidamente. Sem lutar muito. Porque... Tento de outro. Quem fuji a Cutter é... Ih, meu deus. Nem acredito... Eeeeh. Não pode meter os dois. Nenhum deus. Nenhum deus. E aí 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 Vamos curar E aí E aí E aí Ou E aí E aí Alguns E aí E aí E aí Apesar que mesmo com o Pidove não era suficiente para ganhar o Pinchimp, eu preciso ver um Pokémon de água, que por acaso desta vez tenho, e por acaso penso que desta vez vai correr bastante pior. Mas vamos ver. Venip? Só por curiosidade, ele é Buggy Poison, certo? Deve ser. Buggy Poison, por um minuto. Ok. Ok, o que é a Shell? Ok. Bom, o Muratsu já está forte suficiente. Perfeito. Um minuto. Um minuto. Outro arma. Pegarei que não falo. Ele está morto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ele estáferro. Furpratando. Esta música é fixe mesmo. Tibur again! Boa, consigo dar quase o oneshot? Não consigo. Porque a personagem de Iwo tem banda bem construída, bem pensada, muito fixe. Porquê Rock Throw? Tem Low Kick? Que é o estilo dele? Feito. Estou bem triste e desiludido com isto tudo. Também fui perder um Pokémon. Ok. Não precisava. We dove, one shot com Razor Shell. Let's go. Acabaram os treinadores. Acho que tenho tudo já. Vou sair embora. Retavite. Outra vez, e malta para quem não viu, mas eu perdi outra vez o Pokémon em Double Bite. Porque é tão fácil. Focamos num, eles também se focam só num. É um problema. Netball, eu vou ir embora agora. Tenho tudo. Ficou. Tem. É mais um. Ficou. Tem. Ficou. Ficou. Ai. Ai. Humm humm. Humm humm. Humm humm. Humm humm. Humm humm. Portanto, vou agora finalmente entrar. Na floresta. No interior da floresta. Vamos. Bem, vocês viram? Há dois caminhos fora da floresta Pinwell. A rua que vai direto. E o caminho que vence através da floresta. Eu vou em frente e vou devagar. Obrigado. Consegui? Aqui. Curei. Agora é a vez do figo entrar em cena. E por assim por não, vou dar aqui um... Não é nada. Vamos lá. Double Battle. Ok. Siwa do. Ok. Portanto, vou fazer Incinerate nos dois. E vou fazer Furry Cutter nos dois. Super Effective. Ok. Doors. 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 Mas, de vez em papa. Hoje em papa. Yeah. Pisin Pas. �. Uu último plasmo. Eu estou mais devido. Comei, carkan. Eu estou mais baixado demais. Eu estou mais feliz, ein steve. Ele dachte? Tímideito, ok. Swap, Natsu. Nunca é que eu me faça Sand Tube e não consigo sair. Principalmente quando ground, afeta a Fire Força. Muitas vezes achei ao dead. Good job. Se eu não apanhar um bom Pokémon, um ground Pokémon, vou ter muita dificuldade com Triva e Triptype. Ok. Se querem lutar, lutamos. Só isto, é sério? Tampouco. Pá, vou trocar só mesmo porque eu não quero Tarko. Isto, mano. Foi um crítico, mano. Isto, eu não percebo. Mano, não posso trocar, mano. F***. F***. Finalmente. Fogo. Vamos curar. Vamos curar. Não precisamos de... Tampouco. 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 F***. F***. Tampouco. Vou já... Tampouco. Não para aqui. Aqui não tem nada? Achava que tinha não ir. Capitão fácil e similar aí, t self f***. F***. knight. Se inscreva. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Vou curar também, não preciso morrer. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Reimente. Isso é perigoso. Headbutt agora. E Rocksmash. Boa trabalho. 22. Nice. Chesterberry. Nice. Ok. Mostra-me. Tu sabes. Passage. Ui. Contra Panseer. Portanto Incinerate. Portanto Incinerate. Boa Figo. Three Stripes. Já chega. Um. Um. Nice one. Vou já meter agora o meu Pokémon. Um. Vamos a meter a frente. E deixa eu ter suena aqui. Ok. Um. 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 Hummmhumhumhumhummm que tava indo tem mais pouco pipi esto que tava indo Peixe a berry, obrigado. Eu estou a arriscar, mas também estou 8 níveis acima, portanto. Eu pego. Ok, tenho em marcha. Eu vou. Simplás, não é? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Corra bem. Fácil. Ok, mas não tenho mais nada para fazer. Recuar. Acho que agora já tenho que voltar para trás. Vou ficar a fazer retabiate. Fiquei já... Perfeito. Outro retabiate. Muito bem, boa. E Fury Cutter. Vou-me curar, que já não estou muito bem. Temos vida. Pronto. Efetivamente, neste momento, não estou satisfeito comigo porque já perdi um Pokémon. Fupy Dove, que me dava muito jeito para o Gym de 5, que é o que eu saiba é o mais difícil. Ah, estupidez, não era para descer. Nem reparei. Damage, não era para descer. E não apanhei o Timbur, que em termos de Fight, dá muito jeito de ter um Fighter Type. Ok, deixa eu ver. Razer Shell. Será que me dá muito damage? Nope. Ok, eu devia me curar. Não estou muito... Estão um vento este gajo. Nice. Eu devia me curar. Quatro. Pansear? Pansear, que é outro. Pampor, ok. Acerto. Nice. Um shot. Um bat measure. AcharBA On textura. Cê lembra a ave móc, que foi uma lataxha, que eu não já assiado. Não era muito comum na pele Demokratia. Juntoszam. Não. Fica aqui. Eu tenho mesmo que ir a base, não posso entrar aqui, velho. Ah, s**t. Yep, não posso mais. Estou indo. Bora. Miss. Yes. Bug type. Isto também é voador, não é? Não. S**t. Ok, este é voador mau. Turcar. Uh. Ok. Ok. Uh. Yeah, tenho que ir a base completamente. A base. Nice, nice. Uh. Aqui me. Vou usar escape rope. Não estou com vida suficiente. Se eu tiver. Não tenho! Não quero me curar. Não quero me curar. Perigo. Bem, efetivamente... Eu acho que nunca estive neste tipo de situação. Em que... Estou em perigo de morrer. Por causa dos encounters que eu tenho. Na floresta. Uh. E isto também deve-se muito ao facto de eu estar com poucos pokémons. Estou em 3 pokémons. Nesta fase depois do... 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 Não, não. Meu Deus. Minha sorte é que... Os encounters são... Mais de relva. Portanto... O meu figo... É capaz de aguentar... Ah, não consigo dar um one shot KO. Não. Tem que ir a base. Urgente! Um... 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 Pronto, fugir rapidamente. Isso não, ok. Yes! Não! É que eu não tenho mais ataques de fogo. Quantos tenho? Dois? Uau. Ok, uuuuuh, que perigo. Bora lá, bora lá, bora lá. Tô com tanto medo. Ok. Nice, Flint. Nice! Nice. Man, já tô com medo de perder. Meu Deus. Tengo que curar... Tengo que tirar esse truque. Isto é tão perigoso, mano. Mano, vou ter que usar... Ai, o que é que eu estou a fazer? Isto é como não se deve jogar. Man. Sim, continuo a dormir, por favor. Uau! Uau! Desperdício! Gastei um potion e agora não posso usar porque está a poida. Uau! Boa! Boa! Agora vou dar para trás. Tem mega-drain, mano. Eu sou capaz de morrer aqui, mano? Mano, não sei muito bem o que fazer. Não queria estar mal. What the fuck? Bem, isto está mesmo uma sessão a ver se consigo sobreviver os meus pokémons na floresta. que devia ser uma coisa bastante simples. bem. Imi... Well, we have to go there. I'm still going to go there. I'm still the dumbass. Um deus. I'm still there. I'm still there. No way. No way. We have to go there. It's not a fear. All right. De potions e antidotes que andam a usar. Que é que ser. Só quero ir curar-me. Posso? Thank you. Já és mais rápido que eu. Uau. Já és mais rápido que eu idiota. Boa. Vá. Ir para casa sem tocar em... Ufa. Finalmente. Complicado. Agora sim. Let's go. Eu não sei. Eu... Isto está a me irritar a boé mesmo. Eu só quero chegar a destino. Por favor. Eu não quero mais fazer grind. Este quer o weaker. Este quer. Vai-me dar bons pontos. Wind. Chicote. Incidrate. 2.8. 2.8 KO. Estou caindo? Ah não, não. Uau. Mega Drain. Tomo 6. Eu preciso de um ataque de fogo. Eu preciso de um ataque de fogo. Boa. O que está a gente agora? O que está agora? Nice. Claro. 70 de os atas de atos de target. Com o bursto em flames. Bursto em flames e demigra no Pokémon para o target. Também. Neça um. Não esquece, sim. Forno sai e volto a prender. E porquê? Porque o incinerator fiz para destruir os berries. E é por isso que quero manter. Portanto tenho aqui o meu novo ataque. Que já dá 1 lead KO toda a gente. Nice. Já fiquei com um panseiro forte. Finalmente com uma habilidade. Que é stab move. LoL agora! Estava a ver que agora... Estava a ver que agora... Estava a ver como é a dimensão? Wow! Só isso? Tipo... Missile... Flame Burst, ok? Há bocadinho... Estava a ser parado. Agora olhem para isto. Oh! Quero apanhar isto! Quero apanhar isto! Tum 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 tum! Easy! Aldino é horrível! Mas rápido que eu... Quero apanhar isto! Quero apanhar isto! Ok, Acrobatics. 110 Fiches. Dá só pensar quando é que eu uso Firestone. Portanto, Fire West. Aos 34 e depois, se quiser, aos 43. Ou que vejo. Portanto. Desculpa. 10 Fiches. 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 11 Fiches. 11 Fiches. 11 Fiches. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto